Fala pessoal, gringo, mais uma vez canal Cozeando com o Gringo e hoje a receita é salgado, um bife à rolé vem com o gringo que o gringo vai te ensinar a fazer esse bife à rolé pessoal, então os ingredientes para o nosso bife à rolé a gente pegou um colchão mole aqui que é tipo o açougueiro lá, cortar pelo comprido, tá pessoal? vai dar um bife bem legal, tá? então, nosso bife, a gente vai estar utilizando uma cebola uma calabresa, uma cenoura, pimentãozinho amarelo sal a gosto e aqui eu tenho uma misturinha de temperos um oréganozinho aqui, um chamichurizinho, já vem a pimentinha junto então, tempero a gosto, tá pessoal? e um palitinho também, uns palitinhos para você estar finalizando o bife à rolé depois então, junto com o gringo aí, passo a passo para esse bife à rolé primeiro passo então, pessoal, a gente vai temperar o nosso bife vamos largar os nossos temperinhos aqui para a gente misture ele vamos largar um salzinho a gosto também, pessoal nosso bife temperadinho aqui, tá pessoal? a gente vai reservar e agora a gente vai preparar a cebolinha a calabresa e o nosso pimentão aqui, tá pessoal? vamos preparar a cebola a gente vai cortar ela em tiras um Vamos cortar ela Em pedacinhos Para depois ficar melhor De enrolar Em tirinhas assim Fica melhor Em pedacinhos Ficou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma calabreiruzinha. Fechou bem firmezinho. Palito. E só deixar de lado depois o pessoal pode levar para a panela. Vamos selar nossos bifes, tá? Botei um fiozinho de óleo de coco aqui. Vocês podem estar usando um óleo da preferência de vocês, aí uma gordura preferência de vocês, tá? Vamos deixar esquentar bem aqui e daí a gente vai selar eles e vocês vão acompanhando passo a passo aí com o gringo, tá, pessoal? Não se esquece, vai lá, se inscreve no canal do gringo lá, né? Deixa aquele comentário, aquele like lá que o gringo agradece. O nosso bifo tá bem passadinho aqui, bem seladinho, né? Agora a gente vai acrescentar o restante daquela cebola que sobrou, tá, pessoal? Isso que é opcional, tá? Se vocês não querem acrescentar, não é necessário, tá, pessoal? Só para depois a gente vai começar a fazer o molho nele, tá? Daí para dar um saborzinho a mais, tá? Então é opcional a cebola. Cuidar ela para dar uma seladinha junta, né? E cuida para não queimar, nós já estamos quase no limite do nosso bifo aqui, né? Selar bem e depois a gente vai fazer o molho e ele vai para o cozimento, tá, pessoal? Que lá no meio esse bifo tá cruo, tá? Já deu uma boa fritada nela. Então a gente vai acrescentar mais um temperinho verde, tá? Que também é opcional, tá? Vamos deixar ele dar uma fritadinha junto, tá? Então lembrando que é opcional, só para dar sabor, tá? E daqui um pouquinho a gente volta já para começar a largar uma água para ele fazer o cozimento, tá, pessoal? Ó, senão vai queimar. Bem fritinho, então vocês podem ver. A gente vai largar uma aguinha agora, bem com calma. E a gente vai acrescentar um sachê de molho de tomate, tá? Para a gente fazer o molho. Vocês podem usar um natural também, da preferência de vocês, tá? Agora a gente vai cozinhar ele, tá, pessoal? Vamos tampar ele e daí vai cuidando e vai acrescentando a água, tá? Vamos cozinhar ele por uma hora e meia, tá, pessoal? Fogo médio aí. Então, nosso bife tá pronto, pessoal. Coloquei água umas três, quatro vezes, tá? Deixei reduzir bem. Ó, um molho bem consistente, bem grosso. Tá, então tá pronto o nosso bife aqui na nossa panela. A gente vai desligar o fogo agora e vai preparar para vocês aí, tá, pessoal? Então, prontinho o nosso bife. Arrolê, pessoal. E agora vamos ver o resultado, pessoal, desse bife. Já tiramos os palitos, tá, pessoal? E vamos provar, pessoal. E vamos provar, pessoal. E vamos provar, pessoal. Muito bom, pessoal. Bom mesmo. Muito bom. Vale a pena fazer aí. Faz aí. Manda fotinho para o gringo aí. Valeu por assistir o gringo até o final. E até o próximo vídeo. Pedacinho auxiliar.